Fala galera, beleza? Se inscreveu pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire no canal Ranqueada galera, como se tanto pedem aí, tô com a roupa nova do... do Social Royale Galera, você acredita que, tipo assim, por incrível que eu pareça, em uma valetade de 800 eu consegui essa roupa, mano É sempre assim, uma roupa que eu não acho tão da hora, eu consigo muito fácil, mas quando a roupa da hora eu consigo, é muito difícil de conseguir Galera, tô ranqueada solo, tá? Lembrando que eu já peguei Messi, eu tenho um blusso no Messi, porém É... esses quitadores aí, tá acabando com a ranqueada Tá acabando demais, tô muito bolado, meu tesouro caiu bem aqui no meio da pique, mano Espero que a cara não pegue arma e me mate, deixa eu ver Nossa, até arbusto veio, velho, na preocupação... Na preocupação eu peguei até arbusto, cara, eu sempre esqueci de trocar essa mochila, cara Porque eu acho que essa mochila aqui, ela chama muita atenção e é muito grande, cara Eu acho que eu vou trocar, mas ela não deixa de ser da hora também Mas vamos lá, galera, espero que dê certo, o cara já usou gelo ali, mano Sempre que usou gelo Vamos lá, tô com famas, a famas... Eu não sei, galera, eu acho que a famas... Com coranha 2 ela ainda não vale a pena Famas com bipode ou com coranha 3 é GG Galera, a roupa, tipo, ela tem um... Ela me lembra muito a roupa do passo de elite anterior aí Ela é meio que desse mesmo tema, tá ligado? Então, tipo, não é a melhor roupa que fizeram do Sorte Royale, velho A melhor roupa que fizeram do Sorte Royale até hoje Na minha opinião É... A Samurai Feminina, cara É a roupa mais da hora que fizeram até hoje, na moral A pandinha também, só que eu não tenho, então eu não posso estar falando bem dela Galera, já explodindo, eu gostei Eu tô jogando aqui na mira Precisa e Mira Até eu falei pra vocês que eu não ia abandonar essa mira Porém, eu tô muito ruim na Precisa e Mira, cara E com a mira Red Dot não dá pra usar muito É... Eu passei a deixar a mira Precisa Porque eu acho que a estratégia vence Mas eu... Tipo assim, não tem como você falar hoje em dia que Precisa é melhor que Padrão Padrão... É porque tem várias ocasiões que Precisa é melhor que a Padrão, tá ligado? Por exemplo, se você tá com um Squad Com pouca Life É... Trocando atrás de uma árvore e tal Você vai esse Squad só E você não tem Kit Se você for trocar na mira Padrão, filho Você pode derrubar um, dois Mas você vai, vai... Tipo, já era, tá ligado? Agora, se você tiver na mira Precisa Você pode dar um capa no cara Derrubar mais facilmente, entendeu? Mano, é muito... Tem muita controvérsia, velho Em questão de mira Precisa e Padrão Mas eu vou parar de falar nisso Que já tá ficando chato Em todo vídeo eu fico falando de mira, 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 mira E eu vou parar de falar, tá? Só queria frisar aqui que eu tô jogando nas duas Porém Na mira Precisa eu não tô tão bem quanto antes Vamos lá, cara Tem cara aqui, ó Hum... Roupa da Techwear Me lembra muito eu, velho Quem lembra aí, galera? Ó Nossa, ele baixou bem na hora, cara Filha da mãe Tira o life, hein? Essa roupa aí da Techwear Com a máscara da caveira, velho É uma roupa que eu fiz Tipo, fiz meu nome com ela, tá ligado? Eu acho muito da hora Eu sempre uso ela Na live do GG eu usei ela só Ganhei um bastante Ganhei uns 5 seguidas ranqueadas Com o modo squad Quadzão E foi 4k e magnatas, né? Ou squad pesado Caraca, velho Tô errando a granada tudo Vamos ver, mano O cara tá moscando aqui, ó Nossa, você viu o recoil da K, velho? Ela é muito alta, cara Se você dá uma arranjada de 3 tiros Mais ou menos rápido Tira e espalha pra caramba, velho Mas vamos que vamos Pegar o MP40 dele aqui E vamos que vamos Galera Confesso pra vocês que Nos últimos vídeos Que eu tava jogando com a mira padrão Nossa, já lá vem eu falar desse assunto de novo Foi mal, galera Só vai ser Vai ser a última vez, tá? Eu meio que parei de ver os comentários Alguns comentários Porque eu vi que a galera Mesmo explicando tudo Continuava Eu tenho cara aqui Continuava criticando e tal Mas eu já dei meu ponto Eu já dei minha palavra Que eu não vou mandar nem ver a precisa Aqui no canal, tá? Pode ser que no jogo Eu jogue bastante na mira padrão Mas aqui no canal Como eu fiz meu nome na mira precisa Eu vou jogar sempre com a precisa Precisa, padrão, padrão, precisa E é isso aí Vamos lá Eu vou parar nos coletes aqui Eu espero que o cara não me veja aqui Se eu não me engano Eu acho que ele me viu e correu, mano Eu acho que fez isso Vamos correr aqui Galera, sempre que você tiver panela Panela ou machete Corra com a pistola, tá? E eu recomendo a vocês Usar essa pistolinha aqui, ó Essa pistolinha mais leve Aí você protege muito as suas costas aí, tá? Bom Eu acho que eu vou deixar nesse cara Porque Eu parei de ligar pra ranqueada Por conta desses quitadores, né? Mas eu vou tentar ganhar uma partida Aqui no modo hard attack mesmo Vou ficar segurando Até porque cansei, cara Você Ganha uma partida aí Os caras quitam No modo solo nem tanto, tá? Mas no modo No modo duo Ou esqual Os caras quitam muito Então eu acho que Que adianta você ganhar uma partida Ganhar um ponto Ou dois pontos Quanto na maioria das partidas O cara tá em algum lugar aqui Eu acho que é aqui em cima, mano Ah, tá aqui, ó Ai, filha, tá mais dando Sai, dá, dá, dá Ah, mano Que susto, né? Já era, meu filhote Muita bala, caramba O cara soltou a bala do Free Fire Beleza, o gelinho Capa Nice, galera Pegou uma escada aqui E aí, GG Então é isso, galera Eu acho que nessa atualização Vai acabar os quitadores E é assim que eu vou poder Trazer a série do Bronze Ao mestre pra vocês Aí, tá? Porque, tipo assim Desde o princípio Eu acho que não dá Pra trazer essa série Pra vocês Porque assim, galera Eu tinha que montar Minha squad De pegar mestre Quanto mais rápido possível, tá? Porque no começo da temporada É a única chance De você ter Pra pegar mestre Sem quitar, tá ligado? Olha lá Deixa eu ver esse cara aqui Porque depois de um tempo A rapaziada pega mestre Começa a puxar boot Aí amigo pega mestre Mas menos você que joga honestamente E não consegue pegar mestre, entendeu? Então é sempre bom Quem joga honestamente aí E não quer quitar Pegar no começo da temporada Que aí vai ser bem mais fácil Você não precisava fazer o jogo sujo De ficar quitando de sala Pra pegar boot, não Então tá ali Ajada Ah, vai tomar capa Nossa, quase Eu perdi Eu tomei capa também, mano O cara é maluco é doido Vamos usar aqui um cogumelo Espero que eu não morra aqui Se eu morrer aqui Eu fico bastante chateado Por exemplo Eu tinha na live do GG, galera É... Ontem O pessoal nem quitou tanto, tá ligado? Tipo assim Jogamos 5 partidas seguidas Eu, o Edzão O GG e o Charin 4Kis e Magnatas Tipo assim A gente começou a jogar Ganhamos 5 partidas seguidas Aí... Beleza Ganhamos pontuação E tal E na sexta partida Galera Galera Tinha cara telando Entrou só 15 na partida Entendeu? Então praticamente Perdemos todos os pontos E ganhamos nas 5 partidas Porque quanto menos cara Entra na sala Menos pontos você ganha No final da partida Você não ganha pontuação máximo Muita gente não entende Como funciona o padrão De pontos assim Na ranqueada Mas saiba Se entrar menos De 30 A sala tá perdida Se você não ganhar a partida Você vai perder muito ponto Se eu tiver de Dima aí Não sei mais Então eu acho que A ranqueada ficou bastante justo Por isso que eu nem tô animando Assim trazer muita ranqueada Porque não Você sabe que eu trago muita casual Mas tem muita gente Que fala que eu só jogo casal Então mas eu só jogo ranqueada Pra mostrar pra esses haters Aí que mano Eu jogo com qualquer modo Casual Até corrida mortal Você sabe que eu jogo Então é por isso que eu tô trazendo Que era pra vocês aqui Não por obrigação também Pra esses haters Não pra vocês também que me pedem O pessoal do bem aqui Me pede pra trazer ranqueada Pra estratégia e tal Bom galera Como eu não tô ligando um tanto Eu não vou dar muita dica Assim de como você ganha um ponto Tá ligado Porque realmente Eu não tô muito ligando Pra se eu perder aqui Eu começo outra E a gente conversa novamente Porque não tá sendo justo Esse Esse é o modo ranqueada Do Free Fire Assim que a atualização Eu acho que é uma nota Que eles passaram A incerteza Que vai acabar com os quitadores Aí sim Eu vou trazer muita Mas muita dica Aqui pra vocês Principalmente O modo ranque De squad Tá Que eu jogo melhor no squad Eu passei a ser um jogador Que eu parei de se endividar Saca Eu montei a guilda 4k easy Nossa Tem cara aqui De MP40 Mano Uma pé de distância Que eu tô sem arma de rush Então não adianta muito Eu ficar Beleza Corre com o mistolo Pra não tomar rajada Galera Peguei cobrado aqui Porque eu acredito Que ele tava Tá aqui ó Ah não Achei o 84 Que isso Sei lá Que isso mano A Alp tá tirando O 84 60 Passar uma carna 98 Bom Mas o erro dele Foi ter corrido Em linha reta Mina Galera Essa mina Sobre a mina Começa a usar Tipo assim Tem várias estratégias Pra você usar ela Em modo solo É da hora Você colocar Tipo lugar Assim Esquecer Tá ligado O lugar Que você acha Que vão frequentar E esquecer Não precisa Você ficar Colocar num lugar Que você acha Que o cara Vai tá perto Agora em modo squad É outros 500 Porque se o cara Cair na sua mina O amigo vai salvar Então no modo solo Coloca Tipo Na escada do celeiro Coloca na guarita Que é mais perto Assim na safe Uma hora alguém cai Entendeu Então eu acho Que muita gente Não tá usando a mina Agora Ou tá usando De forma errada E deveria usar É que nem um gelo Ninguém usava antes É que nem um lança granada Ninguém usava antes Preciso que pareça Quando um lança granada Sai Ah não Eu sou muito ruim de AWP Tá ligado Mas eu tô Eu erro muito tiro Eu pino muito cara Então eu só tô pegando AWP Pra zoar mesmo Porque Eu vou jogar essa faceta zoando Cara E aí galera O que vocês acharam Dessa roupa aqui Vocês acharam massa Acharam meio nada a ver Queria que vocês comentassem Assim Uma roupa Que seria da hora Assim pro 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 Sorte Royale Cara Eu gostaria muito Que fizesse Tipo uma roupa De um Um cara barbudo Tipo terrorista Sabe Igual do CS Mano Seria muito bacana Sem contar Que seria Tipo do canal Também Eu acho Que esse negócio De hip hop E pop star Já deu Já Tem que Algo mais Tipo Para jogo Tá ligado Algo mais Grossa Moleque Tô meio distraído Do hoje Cara Coronha Colocar aqui Ela é Eu sempre deixo Bala de SMG Por que Às vezes Porque Pode ser Que eu Pegue uma SMG E não tenho Bala Entendeu E já consigo Ter algum Cartuchinho Para usar Em final De partida É muito Importante Se você Usar Paloma Em level Full Guardar Pelo menos Um pente Se você tiver Alp E um Rifle Bom Tô com Seis gelos Matei Cinco Só E vamos Que vamos Chamada Drop Lá Em Mil É Ninguém Passou Aqui Um pique Parece Pelo jeito Nesse lado Na moral Galera Segue lá No Instagram Que é CrusherFox10 Batei uma marca De 400 mil Seguidores Cara Agradeço muito De coração A vocês Vocês são demais Sempre me acompanham Lá Sempre comentam Uma foto Sempre veem Minhas stories E é muito importante Lá Que você consegue Ter novidade Na frente De todo mundo Aqui do canal Porque lá Sempre posto Primeiras coisas Tá Caramba Tem cara De Hot Wheels Aqui Caramba Ah Errei Espeito esse carro Que esse carro É muito rápido Não Tiro o diabo Acho que Um ou dois Tiro Já era Fih Dá dois Para o carrinho Vá moleque Correu Tava Tira solto Aqui Na frente Acho que vou Ficar aqui Ó Que eu consigo Ver quem Vai subir Aqui Vamos Moleque Para quem quiser Recarregar Tem um site Que você consegue Bônus Que é Recargajogo.com.br Você que tem Bônus Antigamente Eu estava postando O link Que estava offline Por isso que muita gente Não conseguia entrar Mas agora está on Esse é o novo link Você consegue Bônus No free fire Lembrando que não chega Na hora Dentro do jogo Demora de 1 a 3 dias Porém O bando vale muito a pena Beleza Sacanagem Alpe tirando 67 Cara Meu Deus do céu Que isso Cara A 4k Tá muito forte Em relação A sniper Tem 3 sniper Muito bom Aqui na guild Tem o O que eu me lembro Tem o O Edzão Que é a mito Da sniper O Guilopes E o E o Cross Os caras jogam muito De sniper Mano É Surreal A guild a 4k Tá muito forte Tanto quanto Polêmica Porém A gente não liga Para isso A gente está querendo Montar nossa guild Sem ligar Para a opinião Dos outros Tá Tô Tô mostrando Bastante odiado Pela comunidade Mas Então foge Aqui só Fih Qualquer squad Aqui Nem Botar respeito Os caras jogam Demais E tem o Instagram Da 4k Também Galera 4k Easy Procurei Criamos Acho que ontem Colocar a mina Aqui Porque se alguém Para subir Por aqui Pela Bima Já cai Na minha Mina Beleza Ai mano Eu vou ficar Nessa casa Se eu pudesse Colocar na escadinha Seria melhor ainda Já que eu estou Sem arma de rush Galera Batamos Acho que 3 mil seguidores No Instagram Da 4k Easy Lá a gente vai Postar sempre A tabela De jogadores Que realmente Estão na guilda Para ninguém Enganar ninguém Tá E lá a gente Vai postar Sempre imitadas De jogadores Sempre lá Então segue lá Quem quiser acompanhar A 4k Lembrando que Está fechadas As vagas Mano Se tiver instalada Essa mina O ruim Da mina Que não dá Para ver Se ela está instalada Eu acho Que ela pisca Se eu não me engano Mas dá um medinho De passar por uma E pegar Vai que está instalada A mina Agora eu vou ficar Para aqui Eu acho Que aqui é um lugar Bom Lugar bom Aqui Tem cara aqui Ah mano Que Boa Que sniper Que é essa Que tira Ai Merda Eu sou muito Rude sniper Só pega Mas que sniper Que tira 67 Que isso Morreu Eu acho Mas tem 4 caras Aqui Vamos lá E também Eu nem estou ligando Para a queda Galera Porque eu e o gato Estava entrando Com um squad aleatório Para zoar A gente estava zoando Muito velho Estava muito bacana A gente zoou E foi isso mano A gente estava zoando O gato A gente boa Para caral Amigo meu O gato Tanto Giz São parecidos Ah Moleque Não Vem aqui Seu filho da janela Ah Boa Estou blindado Podia dar gaia Sesse cara Se eu tivesse Num auge Da minha Da minha carreira Nem foi no peitão Mesmo Porque mano Grossa É tipo uma MP40 Nossa Estou muito lento Nossa Estou lento Aqui só Está tirando de mim Olha Eu fecho aqui em cima É uma dica Que eu dou galera Para você Para o seu squad Se você matar Tipo um cara Por exemplo Lá no canto da safe Não na bolinha Lá no canto esquerdo Da safe Não fica muito Luteando Porque esse gás É troll Esse gás Ele tira muita life Não adianta você correr Porque senão Vai alcançar o gás E o gás Ele está tirando muita life Então toma muito Cuidado com os gás Dependendo do gás Aí é muito forte Se estiver muito longe Você vai sofrer Cara Faltam dois caras Só Eu vou colocar uma mina Aqui Se alguém passar Aqui Morreu Estratégia Filho Brabão Deixa eu ver Tem dois caras Trocando Nossa Carma Tá beleza Acorda aí embaixo Se ele pegar aquela Morre não Sobe a mira Beleza Capa Meu filho Você está atrás Será Será Morre Não adianta Colocar Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um mega like Fortalece no comentário E segue lá no Instagram Então eu juro galera Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Valeu E aí Tchau 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 E aí